Hoje, Exposeg Migrantes, meu amigo Helena aqui da TS Chara E nesse stand aqui, que está sendo um dos melhores, é você, né? É isso aí, stand da TS Chara, lançamento no break de portão Exposeg 2022, stand da TS Chara, marca de no break estabilizadores Lançamento no break UPS Gate Olha aí, gente, agora a solução com o seu portão automático tem nome Chama TS Chara, olha ele, olha o design Compacto, com preço competitivo e já já na porta das câmeras É isso aí, galera, uma boa noite a todos